Como você imagina a vida de um famoso autor da Broadway? Uma rotina de luxo e sucessos? Estou muito deprimido. Um lar calmo e tranquilo? Você trouxe uma atriz pra minha casa? Ele está um pouco arrasado agora, a mulher dele está dormindo. O autor em família, com Al Pacino e Diane Cannon. Um filme inédito em Supercine, neste sábado, depois de um salva...